A reforma da Previdência é o assunto no Justiça para Todos de hoje. A proposta do governo altera a idade mínima para a aposentadoria e ainda aumenta o tempo de contribuição para o trabalhador brasileiro. A JUF é contra a aprovação da reforma sem um debate amplo com a sociedade. Você vê tudo isso agora, o Justiça para Todos está no ar. O Brasil tem hoje quase 19 milhões de aposentados, mas isso não significa que essas pessoas estão descansando. 25% continuam no mercado de trabalho, segundo o INSS. Ou seja, parar de trabalhar é um privilégio de poucos. E com a reforma da Previdência, conseguir o benefício pode ficar ainda mais difícil, até mesmo para quem está nascendo agora. Uma calculadora que não para. A cada 20 segundos, um novo brasileiro nasce. Somos mais de 207 milhões. Uma população que tudo leva a crer tem envelhecido. E os dados mostram isso. O número de nascimentos caiu 13% entre 2000 e 2013. Ao lado disso, está a expectativa de vida. A média hoje supera os 75 anos. Em 1940, por exemplo, as pessoas viviam cerca de 45. Fez os cálculos? Uma coisa puxa a outra. Quem vive mais também quer essa intensidade toda para aproveitar a vida. Eu acho que se você estiver com saúde, viajar, conhecer o mundo, conhecer o país, conhecer alguns lugares diferentes. Viajar. Viajar. Descansar bastante. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1 milhão e 600 mil aposentados conseguiram o benefício. Mas depois voltaram à ativa. E com isso, passaram a contribuir novamente com a Previdência Social. Continuo. Eu faço os meus biquinhos. Essa coisa, por quê? Não dá. É pouco. Não, não. É muito difícil. Eu agora sou terapeuta corporal. É outro tipo de trabalho que me dá muita satisfação. Os salários ficam achatados e as despesas vão astronomicamente subindo. E o dinheiro não dá. O governo apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para a reforma da Previdência. A justificativa é, hoje o brasileiro vive mais. E o déficit no caixa do INSS sobe no mesmo ritmo da expectativa de vida. É, mas esse cálculo não é tão simples assim. Por isso mesmo é melhor ir com calma antes de aprovar um projeto como esse, não é mesmo? Por que mexer da forma que está mexendo? A Juve está junto à frente associativa da magistratura e do Ministério Público contra a reforma apresentada na Previdência Social. Até um ato público foi realizado na Câmara dos Deputados. Um alerta aos parlamentares e à sociedade sobre os perigos da PEC 287. Nós tivemos aqui a representatividade da Justiça Federal. Isso é muito importante. É sinal de que os juízes federais estão preocupados com a reforma da Previdência. Preocupação lógica diante de um projeto apelidado de PEC do Caixão. O que está em jogo, na opinião de muitos parlamentares desta casa, é o debate sobre qual é o estado que o Brasil vai ter daqui por diante. Existe um processo de restrição que claramente dá a demonstração de uma escala de um projeto autoritário que quer se impor pela rapidez e pela força. Se nós não nos mobilizarmos, que Justiça, que Ministério Público, que Tribunal de Contas, que área do Fisco, nós vamos ter daqui a cinco anos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil já até apresentou sugestões para alterar a PEC. Nós somos da Comissão de Acompanhamento da Reforma. Nós elaboramos uma nota técnica que já foi divulgada, inclusive, pela JUF em dezembro do ano passado. Nesse ano, elaboramos mais uma outra nota técnica. Estamos tentando trazer argumentos técnicos, jurídicos, condicionais, para alterar o texto dessa reforma proposta pelo governo. As ações da Associação começaram já em dezembro, quando a PEC chegou ao Congresso. A JUF criou uma Comissão de Acompanhamento da Reforma da Previdência. São magistrados de todo o país que querem mostrar à população que esse assunto não pode ser tratado sem a importância devida que tem. Nós já temos, quer queiramos, quer não, todos os novos juízes que entraram, a partir de 2013, no regime geral da Previdência Social. Além daqueles que estão no regime próprio da Previdência Social. Então, nós, de fato, devemos nos preocupar com os dois regimes, porque os regimes, eles estão afetando os juízes federais, que são os nossos associados. Interessa a todos, tanto que a JUF realizou um debate sobre o assunto, uma espécie de aula online. O nosso debate ao vivo ocorreu no Facebook, a página da JUF, e esse debate foi muito importante para informar a população. Então, o que nós fizemos? Nós usamos uma linguagem acessível, não tão técnica, para a própria população ter consciência das consequências dessa reforma para a sociedade. No próximo bloco, os cálculos para a aposentadoria do cidadão e o aumento no tempo de contribuição. O Justiça para Todos volta em instantes. O Justiça para Todos. Você sabia que quase 5 milhões de aposentados continuam fazendo parte da população economicamente ativa do país? Os dados do IBGE demonstram que a reforma da Previdência não é uma preocupação só para quem já passou dos 60 anos. O Justiça para Todos vai te ajudar a entender alguns cálculos relacionados à aposentadoria. Se hoje você é uma mulher de 34 anos com 13 anos de contribuição, só vai se aposentar a partir de 2038. Um homem de 25 anos e 3 anos de contribuição vai usar a paciência para esperar a aposentadoria chegar, só em 2052. Eu só vou me aposentar quando eu tiver 77 anos, se eu tiver disponível para trabalhar ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser futuramente. Eu acho que com 95 anos por aí. Demorou bem menos para o seu Valdemar. Aos 55 anos, veio a aposentadoria. Comecei a trabalhar em Brasília em 1960, ainda era de menor. Aí comecei a trabalhar, quando foi em 61, eu fichei na Graça Couto, nas quadras do Banco do Brasil, onde eu cheguei, trabalhei esse tempo todo e me aposentei lá. É uma declaração que ele faz com orgulho de quem começou ainda garoto, numa profissão bem pesada. Ser raleiro, abria cofre, trabalhava em tudo quanto era serviço, eu trabalhava. No começo eu trabalhei nas obras, que era só serviço pesado mesmo. Agora, aos 72 anos, ele ainda faz a economia do país girar. Uma parte para complementar, que é muito bom, e outra parte porque eu gosto de trabalhar. Só que a aposentadoria ia passar perto. Passava perto mesmo, viu? Preste bem atenção. Quem quer se aposentar hoje no Brasil precisa ter 60 anos de idade, se for homem, e 55 no caso das mulheres. Mas a proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo Executivo quer que esse tempo seja maior, bem maior. Vai criar uma idade mínima, na verdade vai criar uma aposentadoria por idade, seja para o servidor, seja para o cidadão. Uma idade mínima de 65 anos, igualando homens e mulheres. E eleva o período mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Se o texto for aprovado desta maneira, o sonho do descanso vai demorar para chegar. Plano nenhum, qual plano você tem? Eu estou com 56 anos, eu trabalho numa empresa há 30 anos. 30 anos eu trabalho numa empresa só. Mais 3 anos, completaria 35 anos de trabalho. Eu poderia estar aposentando com um desconto, um cálculo que eles fazem lá, né? Ou esperar dar 65 anos. Hoje não, com a expectativa que eu tenho. O governo sinaliza a alteração na lei como uma urgência. O último levantamento do IBGE mostra que em 2000, a maioria da população brasileira estava na faixa etária entre 10 e 64 anos de idade. Quem tem mais de 65 anos correspondia a apenas 6%. 17 anos depois, o percentual dos idosos subiu para 8,46%. Acredita-se que em 2030, a pirâmide vai ser outra. Os mais velhinhos podem ser 13,44% da população. Para o governo, o cenário de idosos a mais e de jovens a menos já é protagonista no desequilíbrio das contas públicas. Os gastos teriam saltado de 0,3% do PIB, produto interno bruto, em 1997, para projetados 2,7% neste ano. O déficit do INSS estaria em mais de 149 bilhões de reais, o equivalente a 2,3% do PIB. Em 2017, esse valor seria de 181 bilhões de reais, um panorama questionável. Porque se deve considerar também que há uma dívida ativa de mais de 400 bilhões não cobrada, ou de difícil cobrança, há uma sonegação fiscal absurda de mais de um trilhão de reais, e além da fraude que sempre acontece. Então, essas situações também devem ser combatidas. A Ajufe reafirma o posicionamento. Os números pelo governo foram apenas divulgados, mas sim a análise minuciosa de especialistas. Quem lida com esses cálculos previdenciários defende uma auditoria, para que a realidade seja transparente. Procure se informar sobre o que está acontecendo, porque esse é um dos direitos mais importantes. É o que fundamenta o Estado Social do Direito, é o que fundamenta o Estado do Bem-Estar Social, que foi uma opção que nós escolhemos aqui em 1988, quando os deputados e congressistas e senadores assinaram a nossa Constituição. Se a gente não atentar para esse perfil de Estado, que a gente escolheu em 1988, e deixar ele fenecer, ele perecer em relação a um viés estritamente financeiro da reforma, isso pode ser muito prejudicial à sociedade. E o cálculo do benefício? Vai limitar o valor da aposentadoria, que vai começar com 51% mais, 1% a cada ano de contribuição do cidadão. E o mais relevante, em nosso entendimento, é a estipulação de regras de transição muito questionáveis. Significa, para se aposentar com 100% do benefício, você vai ter que contribuir durante 49 anos. Se Deus o livre eu cair doente, Deus o livre, eu vou viver que nem médico tem. Então, a gente está aí sem saber o que fazer. A tendência é aumentar a desigualdade, empobrecimento, êxodo rural, desemprego. A quantidade de consequências negativas para a sociedade é incalculável. Se você começou a trabalhar com 21 anos, aos 65 vai conseguir parar de trabalhar, mas com 95% do benefício. Mesmo assim, se nunca tiver parado de pagar a Previdência. Para se aposentar com 100% do valor, o trabalhador teria que começar a jornada no mercado aos 16 anos, contribuindo mês a mês com o INSS. Lembrando que aos 16 anos a pessoa está no ensino médio. A juíza federal ressalta, a PEC está distante da realidade brasileira. As pessoas, elas confiam no sistema que quem está no serviço público está fazendo o melhor. Então, as pessoas não tiveram tempo ainda de compreender qual será o efeito dessa reforma para todos. E o que dizer daqueles que estão perto de conseguir o benefício? Pelas atuais normas, eles já poderiam comemorar, mas considerada a PEC, teriam que ingressar na regra de transição. Seriam obrigados a pagar metade do tempo que falta para a aposentadoria. Digamos que uma pessoa tenha só mais um ano de trabalho a cumprir. Pela regra de transição, vai contribuir por um ano e meio. O tempo que faltava, mais metade dele. Está claro? As pessoas, por exemplo, que estão com 49 anos, elas vão perder muito com isso. Sabe? O tempo aumenta indefinidamente. A pessoa já está no período de transição e nada vai acontecer com elas. Não dá nem para pensar que a gente já fica chateado. Para a Associação dos Juízes Federais, tudo isso vai contra os direitos adquiridos, aos interesses e necessidades do povo, que merece ser incluído no debate. Essa é uma proposta que não altera a vida apenas de servidores públicos, mas de toda a sociedade. De qualquer cidadão brasileiro, todos serão atingidos. Então, uma proposta que tem esse impacto tão grande, precisa de um debate qualificado, aprofundado e, obviamente, com todos atingidos, ou seja, toda a sociedade. O seu Valdemar concorda. As palavras dele são outras, mas o entendimento é igual. Opinião de quem chega satisfeito há mais de cinco décadas de trabalho. Eu já realizei meus sonhos umas dez vezes, mais do que eu pensava, sabe? Mais do que eu pensava. Eu juntei um bocado, porque eu digo, gente, eu vou me aposentar e eu quero ter coisa para me trabalhar dez anos. Já está completando dezesseis anos, é mais que eu aposentei. E tem coisa para fazer para mais de vinte anos. Então, eu vou trabalhar até... Bom demais, quando é opção e não obrigação. E o seu Valdemar sabe, o limite de cada um deve ser respeitado. Depois dos setenta, viverá aquele pela sua robustez. O resto é canseiro e fadiga. A pessoa está cansada de trabalhar. Depois do intervalo, as discussões sobre a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Não saia daí, o Justiça para Todos volta já. Tchau. 5.531 reais. Esse é o teto máximo que um aposentado recebe do Instituto Nacional do Seguro Social. E sabe quantos ganham esse valor? Menos de 2% dos beneficiários. A maioria, 80%, recebe até dois salários mínimos. Fica agora para o Congresso Nacional decidir com que idade o trabalhador brasileiro vai poder receber esse benefício. Eu aposentei novo porque a minha aposentadoria é especial, mas não parei de trabalhar não, continuo trabalhando, produzindo para o país. 49 anos de contribuição, não tem condições. Pelo menos tem uma qualidade de vida boa, né? Que acho que é o que todo aposentado quer hoje em dia. Comecei com 17, então vou somar mais 50 com 67, 68 anos. Isso se eu não ficar desempregado ou tiver algum imprevisto durante esse prazo, né? Muito impossível de você planejar alguma coisa tão distante. Foi em dezembro do ano passado que o Poder Executivo entregou ao Congresso Nacional oficialmente as mudanças planejadas para a Previdência Social. Já há reformas recentes que estão sendo esquecidas pelo proponente da reforma. Então o governo precisa apresentar uma reforma ampla, um texto que também aborde as mudanças na legislação ordinária. Como diz o nome, a proposta mexe na Constituição. Essa, em específico, altera os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Carta Magna. Ela é obrigada a tramitar no Congresso? Sim. A própria Constituição Federal de 1988 determina isso. Qualquer texto que busca alterá-la deve passar pela análise das duas casas, Câmara e Senado Federal. Na Câmara, a primeira parada é a Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, vai para a Comissão Geral. E aí, ocorre o debate político. Contrários e favoráveis expõem as opiniões e o grupo tem 40 sessões para dar um parecer. Em seguida, o texto deve ir para o plenário, onde precisa passar por dois turnos. Em cada votação, são necessários votos favoráveis de três quintos dos parlamentares, ou seja, 308 deputados. Por fim, vai para o Senado, onde vai percorrer a CCJ de lá e o plenário, onde valem as mesmas regras da Câmara. Dois turnos com três quintos de votos favoráveis. Neste caso, isso representa o apoio de 49 senadores. Um dia, após ter sido recebida a proposta, a Comissão CCJ de Constituição e Justiça aprovou o parecer pela sua constitucionalidade. Isso foi muito rápido. Então, eu tenho sérias suspeitas. Até porque nós, da AJUF, analisamos o texto. É um texto muito complexo e tem diversas incondicionalidades. Que o governo quer a reforma, isso as pessoas sabem. Mas as dúvidas ainda são várias. Por exemplo... A reforma da Previdência vale só para quem entra no mercado de trabalho agora? A resposta é não. Quem se aposentar antes da lei vai seguir até o fim as atuais regras. Agora, quem precisar trabalhar alguns anos vai contar com as mudanças se aprovadas. E aqueles que estão nos finalmentes, como se diz, vão entrar na regra de transição. Por que não fazem uma consulta pública antes de fazer a reforma da Previdência? Aí é que está o problema. O Executivo não dá trégua. Tem pressa. E tem feito pressão no Congresso Nacional. Para a AJUF e outras entidades, não é bem assim. A comissão está vigilante da AJUF, está atenta, está propositiva, ou seja, está propondo medidas para que o governo efetivamente analise e possa, com base nisso, ser feita a alteração de pontos do texto dessa PEC 287. Lembrando que muitas alterações, como a idade, valem também para os servidores públicos. Nós temos uma reforma que vai tocar tanto em direitos dos servidores públicos quanto dos trabalhadores em geral, urbanos ou rurais. Vai mexer na assistência social também, na seguridade social como um todo. Então, a AJUF não poderia deixar de se fazer presente nesse momento. E tem mais. O fim da aposentadoria especial para professores, a redução de 50% da pensão por morte, a aplicação dos 65 anos para os trabalhadores rurais, que hoje são considerados especiais pelo tipo de serviço. O ideal era que todas as pessoas que hoje estão no regime geral de Previdência não fossem alcançados pela reforma. Outro equívoco. Mexer no benefício da assistência continuada destinado aos idosos e aos deficientes. Tem que discutir também gestão, tem que discutir arrecadação, tem que discutir que Estado queremos, que sociedade queremos viver. Com desigualdade, com indigência, com dificuldade de acesso à Previdência, sem nenhum debate com a sociedade. Isso não pode ser feito dessa forma. O debate tem que permanecer, tem que continuar. Tudo o que se pede é calma para decidir. Nossa ideia é levar a discussão para emendas que a Frentas e a AJUF estão elaborando, para tentar modificar essa reforma, tentar controlar o debate sobre essa reforma, levando para uma regra de transição proporcional, progressiva, que respeite a quantidade de anos trabalhados pelo cidadão, que não seja tão agressiva com aqueles que estão prestes a se aposentar, que já têm um bom tempo de trabalho. Esse bem-estar social significa, inclusive, aposentar-se e ainda ter tempo de aproveitar, experimentar novas experiências, descansar e ter a certeza de que a missão foi cumprida. Você trabalha, trabalha. Eu já estou aposentado, né? Mas trabalha, trabalha e depois vai continuar trabalhando. A expectativa de vida hoje passa dos 75 e especialistas acreditam que deve aumentar. Mas até lá seria praticamente impossível falar em descanso e novas experiências com a aprovação da PEC. Pense bem. Chegar aos 65 anos, mas ter que contribuir mais um tempo para alcançar o 100% do benefício. Seria o mesmo que ficar à espera de uma fase da vida que cada vez mais se torna mais distante. É melhor você parar e pensar em trabalhar, pensar que você não vai aposentar mais, que você vai morrer trabalhando, do que você ficar pensando isso aí. Por isso, a AJUF insiste. Vamos conversar. Nada pode ser decidido sem a sociedade. Vamos debater com a sociedade, vamos debater com todos os interessados e, se for o caso, achar uma proposta que seja razoável para todos. Vamos voltar aqui enquanto essa proposta estiver em trâmite e recomendo que o cidadão faça a mesma coisa, cobre de seus parlamentares, de seus deputados, de seus senadores. Vai ser o fim do direito do trabalhador a se aposentar. Acho que valeria muito a pena consultar a população antes de tomar qualquer decisão que é de direito nosso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da Associação no endereço youtube.com.br Obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho